Eu sou Corinthians, coração, eu sou do time que vai ser o campeão O meu, 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 meu Eu sou Corinthians, coração, eu sou do time que vai ser o campeão Como o time Corinthians, pra aqueles que acham que é bobo Eu grito, gostei, polícia Eu canto, você me tá louco Eu canto, mas sempre vai, vamos, vamos Vamos, vamos, veste, irmão Vamos, veste, irmão Vamos parar de lutar A vida é um plano de louco